E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um garimpo que eu fiz no Mercado Livre, eu achei que foi interessante, apesar de não ter sido um valor super em conta, mas eu achei que foi interessante, eu tava procurando um celular novo, que eu tenho atualmente, que é um S21, um Galaxy S21, ele tava com a bateria meio me deixando na mão, assim, não tá aguentando um pouco após o almoço, assim, a bateria dele já tava acabando, porque é um celularzinho pequeno, eu tava querendo um celularzinho maior, até pensei em, considerei em voltar pra Apple, mas eu tô gostando do mundo Android, assim, que me dá uma liberdade pra fazer mais algumas coisas, e eu tava procurando aqui no Mercado Livre mesmo, um usado, porque o novo tá meio absurdo, né? Aí eu procurei aqui um Galaxy S22 Ultra, por exemplo, se você procurar aqui um celularzinho usado, listar ele aqui, por menor preço que seja, você vai ver assim que ele tá na faixa acima de R$4.500, R$4.900, R$5.000, um celular, um Galaxy S22 Ultra, né? Eu acabei encontrando esse anúncio aqui, na semana passada, que eu achei interessante o valor, ele tava pedindo R$4.800, pelo um S22 Ultra, o smartwatch, o Galaxy Watch 4, de 44mm, vem também com uma basezinha de carregamento wireless, bom, todo esse kitzinho por R$4.800, em 10x100 juros, que até achei interessante, além do valor ser interessante, ele tava dando a opção de parcelamento sem juros, né? Porque você vê aqui alguns, ele nem dá essa opção, né? O valor e tem juros, se você quiser se parcelar, né? Os que tem o parcelamento grátis, por exemplo, aqui ó, tá acima de R$5.000, né? Então, achei interessante, comprei, ele chegou aqui, vamos fazer o unboxing aqui agora. Chegou aqui a caixa, bom, eu vou deixar os dados embaralhados aqui, né? Mas, eu tô filmando aqui também, aproveitando, que caso não tenha o Galaxy Watch aqui, né? Eu gosto de deixar registrado no futuro. A caixa veio bacana aqui, tem até um adesivo de frágil aqui, aparenta ser mesmo não profissional, aqui também tem o código de, a declaração de conteúdo, tá tudo certinho aqui com a caixa, vou tirar aqui primeiro essa declaração de conteúdo pra dar uma olhadinha. Eu gosto de fazer, de filmar esses unboxings, não necessariamente só pra colocar no Mercado Livre aqui, mas pra ter um registro, né? Às vezes você compra alguma coisa, vai que não chega o produto corretamente, pelo menos você tem uma prova pra poder, sei lá, acionar o Mercado Livre e poder tentar alguma resolução, né? Caso não tenha o produto aqui dentro. Mas, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou, por enquanto eu tô deixando os dados, vou deixar os dados esfumaciados aqui, pra preservar a descrição do cliente, mas eu vou mostrar aqui, ó, certinho, ó, o Galaxy S22 Ultra, o Watch 4mm, 4.800. Ele não assinou nada, certinho, beleza. Vamos abrir aqui, deixa eu ver por onde que eu abro essa caixa, acho que eu vou abrir, aqui do lado não tem nada, acho que eu abro por cima mesmo, né? Vou tentar abrir por aqui. Se o vídeo estiver ficando muito comprido aqui, conforme for, eu dou uma acelerada em algum processo aqui, mas acho que vai dar tudo certinho aqui, eu vou tentar fazer o mais rápido possível aqui. Tô meio ansioso aqui pra ver se chegou tudo certinho, tomara que não tenha ver, tem um tijolo aqui dentro, opa! Tá promissor aqui, tá a caixa do Watch 4 aqui, vamos ver, será que ele tá aqui dentro? Maravilha, bacana, show, tentar ligar ele aqui, será que vai funcionar? Ai meu Deus, opa, ligou, show, show, vou deixar ele do lado aqui, ligando, vamos ver o que mais que tem na caixa aqui, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho, não sei se... Vou dar uma olhada aqui, mas não tem nenhum risco, nada, tá bacana, vamos ver se a câmera foca aqui, mas tá bacana, ó, já tá interessante. Ela aparenta ter uma sujeirinha de usado, mas muito novo, ela não tem risco praticamente nenhum, bem bacana, bem bacana, tô contente por enquanto aqui. Vamos ver aqui, ela tem um casezinho, né, uma capinha, I'm fine, uma outra capinha aqui também, parecida, acho que nem teve uso, será? Aqui o carregador de parede, achei nem que não ia vir, achei que ia vir só o carregador, o fast charge ali, o wireless, né? Olha, que bacana, nunca tinha visto esse carregadorzão aqui, é meio grande, interessante, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui, olha, que interessante, não conhecia esse, que é meio grosso, interessante, interessante, vamos ver se vai funcionar aqui, parece que tem um sinalzinho de uso, mas um outro adaptadorzinho aqui, bacana, depois eu testo, vamos ver se o bichão tá aqui, né? Opa, tem mais uma capinha aqui, essa aqui é aquelas capinhas originais da Samsung, vou dar uma olhadinha aqui, tá bacana, vamos ver, essa aqui, ela já tem um sinalzinho mais de uso, mas é uma capinha original, legal, Ela tem um standzinho pra você deixar o celular apoiado, né? Bacana, tá andando certinho, bacana, vou deixar aqui do lado também, o mais interessante, ver se chegou, se o celular tá aqui, né? Vamos dar uma olhada. Vamos ver, vamos ver, é o Galaxy S22 Ultra Verde, esse aqui é o que ele tinha lá, era o verde, tá aqui o bichão, ai, 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 tem uma película aqui, bonito, não tem nada, uma marca, muito grave, vamos ligar, ver se... Tá ligando, tá ligando, vamos ver, vamos ver, aparentemente sucesso aqui na, ter encontrado esse garimpo aqui, lógico, que nem eu comentei, não é um valor super em conta, mas dos que eu tava procurando, achei que foi um valor bem interessante, aqui tá com um clipezinho, não ganhou o extrator original de chip, mas bacana, ela ligou, é, eu acho que com sucesso, vou configurar ele aqui, ver certinho, mas eu tô super contente aqui, aparentemente o garimpo foi um sucesso, espero que tenha gostado do vídeo, se gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima, tchau!